Cheguei Chico gonha, ou vergonha, ou vergonha, a mulher tá com Chico gonha Bem feito, cor no mosquito, o bicho é perigoso, a picada dele a gente fica dengoso Bem feito, cor no mosquito, o bicho é perigoso, a picada dele a gente fica dengoso Tampei a caixa d'água, joguei o lixo fora, não tem ausa parada O mosquito foi embora, pica, 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 mosquito perigoso, a picada dele a gente fica dengoso Cheguei Tô nem teimoso Oh vergonha, oh vergonha, a mulher tá com Chico gonha Oh vergonha, oh vergonha, a mulher tá com Chico gonha Bem feito, cor no mosquito, o bicho é perigoso, a picada dele a gente fica dengoso Bem feito, cor no mosquito, o bicho é perigoso, a picada dele a gente fica dengoso Tampei a caixa d'água, joguei o lixo fora, não tem alta parada, o mosquito foi embora Pica, 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 mosquito perigoso, a picada dele a gente fica dengoso Cheguei 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 Legenda Adriana Zanotto